Olá, pessoal! O meu nome é Cristina Lurico e hoje eu vou ensinar esta almofada aqui pra vocês. E aproveita que vocês estão aqui no meu canal, se inscrevam, compartilhem, toquem o sininho e dê um joinha para mim. Muito obrigada e vamos à aula! Vou passar a medida pra vocês. Nós temos aqui 40 centímetros por 41 centímetros. Para esta peça, nós vamos utilizar o fio Duna, nas cores 6399 Azaleia, 3526 Rosa Candy, 3696 Tropical e uma agulha de crochê número 3. O fio Duna, ele é 100% algodão mercerizado. Este novelo, ele vem com 170 metros e o tex dele é 590. Vamos fazer 81 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui, eu tenho 81 correntinhas. Vou segurar na última correntinha, vou fazer mais uma correntinha pra virar. Volto na correntinha que eu segurei, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular uma, duas, três correntinhas. Na quarta correntinha, vou fazer meio ponto alto, dou a laçada, meio ponto alto, dou a laçada, tiro tudo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular uma, duas, três correntinhas. Na quarta correntinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular uma, duas, três correntinhas. Na quarta correntinha, vou fazer meio ponto alto, meio ponto alto, meio ponto alto, dou a laçada, tiro tudo. Olha como está ficando. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular uma, duas, três correntinhas. Na quarta correntinha, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular uma, duas, três correntinhas. Na quarta correntinha, vou fazer meio ponto alto. Meio ponto alto, meio ponto alto, três vezes. Dou a laçada, tiro tudo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular uma, duas, três correntinhas. Na quarta correntinha, um ponto baixo. E nós vamos com esses pontos até o final da carreira. No final da carreira, vou fazer três correntinhas. Vou pular uma, duas, três correntinhas. Na quarta correntinha, vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha, eu viro um ponto baixo em cima do ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. um ponto baixo em cima do ponto puff. Uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo em cima do ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo em cima do ponto puff. Uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo em cima do ponto baixo. Olha como está ficando e nós vamos com esses pontos até o final da carreira. No final da carreira, vou fazer três correntinhas, um ponto baixo em cima do ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Eu viro aqui em cima do ponto baixo, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Em cima do ponto baixo, vou fazer o ponto puff. meio, meio ponto alto, três vezes. Dou a laçada, tiro tudo. Uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo em cima do ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E aqui, em cima do ponto baixo, vamos fazer o ponto puff. No final da carreira, vou fazer o ponto baixo, três vezes, meio ponto alto. Dou a laçada, tiro tudo. Uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo em cima do ponto baixo. Olha como está ficando e nós vamos com esses pontos até o final da carreira. No final da carreira, vou fazer três correntinhas, um ponto alto em cima do ponto baixo. Uma correntinha, um ponto baixo em cima do ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo em cima do ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo em cima do ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo em cima do ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo em cima do ponto baixo. Olha como está ficando, e nós vamos com esses pontos até o final da carreira. No final da carreira, vou fazer três correntinhas, vou contar uma, duas, três correntinhas. Na terceira correntinha, vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha, eu viro um ponto baixo em cima do ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, e aqui em cima do ponto baixo, vamos fazer o ponto puff. Meio ponto alto, meio ponto alto, meio ponto alto, dou a laçada, tiro tudo. Uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo em cima do ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, e aqui vamos fazer o ponto puff. Meio ponto alto, meio ponto alto, meio ponto alto. Dou a laçada, tiro tudo. Uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo. Olha como está ficando, e nós vamos com esses pontos até o final da carreira. No final da carreira, vou fazer três correntinhas, um ponto baixo em cima do ponto baixo. E olha como ficou esta carreira. Uma correntinha, eu viro um ponto baixo em cima do ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo em cima do ponto puff. Uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo. Olha como está ficando. No final da carreira, vou fazer uma, duas, três correntinhas. correntinhas, um ponto baixo em cima do ponto baixo. baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Eu viro. Um ponto baixo em cima do ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui em cima do ponto baixo, vou fazer o ponto puff. Meio ponto alto, três vezes. Do a laçada, tiro tudo. Uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E aqui, vamos fazer o ponto puff. Meio, meio, meio ponto alto. Dou a laçada, tiro tudo. Uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo. No final da carreira, vou fazer três correntinhas, um ponto alto em cima do ponto baixo. Nós estamos repetindo esta carreira aqui de baixo. Uma correntinha, eu viro, um ponto baixo em cima do ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo. E nós vamos com esses pontos até o final da carreira. Depois desta carreira, vamos fazer esta carreira de pontos puff. No total, nós vamos fazer oito carreiras de pontos puff intercalando com carreiras de correntinhas. Aqui, eu fiz uma, duas, três, quatro carreiras de ponto puff. Nós vamos fazer mais quatro carreiras intercalando com carreiras de correntinhas. Olha como está ficando. Aqui, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras de pontos puff intercalando com uma carreira de correntinhas. A última carreira aqui, eu fiz a carreira de correntinhas. No final da carreira, cortei o fio. Agora, nós vamos mudar a cor. Vou dar um nozinho no fio. Vou aqui no ponto baixo, vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Em cima do ponto baixo, vou fazer o ponto puff. Meio ponto alto, três vezes. Tô alaçada, tiro tudo. Uma, duas, três correntinhas. E aqui, no ponto baixo, vamos fazer o ponto puff. Três vezes, meio ponto alto. Dou a alaçada, tiro tudo. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Olha como está ficando. E nós vamos repetir esses pontos e a mesma quantidade de carreiras. Olha como está ficando. Aqui, eu fiz oito carreiras de pontos puff intercalando com carreiras de correntinhas. correntinhas. Aqui, esta cor é tropical. Eu também fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras de pontos puff intercalando com carreiras de correntinhas. No final da carreira, vou entrar aqui dentro com um ponto baixo. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo no mesmo lugar. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular estas duas carreiras. Vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular estas duas carreiras. Vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo duas carreiras. Vou aqui com um ponto baixo. Olha como está ficando. E nós vamos com estes pontos até o final da carreira. No final da carreira, eu fiz um ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto baixo no mesmo lugar. Três correntinhas. Pulei o ponto puff. Um ponto baixo. Três correntinhas. Pulei aqui o ponto baixo. E fiz um ponto baixo. E nós vamos com estes pontos até o final da carreira. Olha como ficou esta carreira de correntinhas. Na parte de baixo e na parte de cima, nós temos aqui 19 argolas, não contando os cantos. Tá? Tira os cantos de fora. E aqui na lateral, nós temos 23 argolinhas. Também não contei os cantos. Agora, nós vamos fazer outra peça igual a esta. Com a mesma quantidade de pontos e a mesma quantidade de carreiras. Aqui, eu fiz a outra peça. E agora, na carreira de correntinhas, eu vou fazer unindo essas duas peças. Eu alterei a posição das cores. Aqui, eu utilizei até uma outra cor que eu tinha aí. Mas, aquela quantidade que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo... Aquela quantidade dá pra fazer a parte da frente e a parte de trás, tá? Se vocês quiserem fazer na mesma posição, também as cores não tem problema. Agora, vamos unir essas duas partes. O lado direito da peça tem que estar do lado de fora. Aqui e aqui. O avesso do lado de dentro. Vamos entrar aqui no canto com um ponto baixo. Uma correntinha, vou aqui neste outro canto com um ponto baixo. Uma correntinha, eu volto com um ponto baixo. Uma correntinha, um ponto baixo nas correntinhas. Uma correntinha, eu volto com um ponto baixo. Uma correntinha, um ponto baixo. Uma correntinha, um ponto baixo. Olha como está ficando. E nós vamos com esses pontos até o final da carreira. Então, aqui eu fiz um ponto baixo. Uma correntinha, um ponto baixo deste lado. Uma correntinha, eu venho com um ponto baixo deste outro lado. Olha como está ficando. Aqui no final da carreira. Vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. Uma correntinha, vou aqui na argolinha com um ponto baixo. Uma correntinha, um ponto baixo no mesmo lugar. Uma correntinha, um ponto baixo. Uma correntinha, um ponto baixo deste lado. Uma correntinha, um ponto baixo. Uma correntinha, um ponto baixo. Olha como ficou o canto. Um ponto baixo. Nós vamos com estes pontos até o final da carreira. Nós vamos deixar somente uma parte aberta. É onde nós vamos colocar a almofada. No final da carreira desta parte aqui que vai ficar aberta. Eu fiz aqui um ponto baixo. Uma correntinha. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Uma correntinha. Volto no mesmo lugar com um ponto baixo. Nós vamos fazer a correntinha só deste lado. Porque esta parte aqui vai ficar aberta para colocar a almofada. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo. Um ponto baixo. No final da carreira, encerrei com um ponto baixíssimo e cortei o fio. E olha como ficou esta carreira nesta abertura. Vamos fazer duzentas correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui eu tenho duzentas correntinhas. Vou aqui nas correntinhas. Vou aqui nas correntinhas. Vou deste outro lado aqui. E aqui nós vamos igualar o tamanho das correntinhas. Tá do mesmo tamanho. E agora, aqui eu vou passar estas correntinhas. Vou deste lado. Nós vamos cruzar, olha, as correntinhas. Deste lado aqui. Eu venho aqui. Esta outra tira, eu venho deste lado. deste outro lado. Esta outra tira, eu venho deste lado. Agora, eu venho deste outro lado. E nós vamos unir as duas partes. Duas partes cruzando aqui, olha. As correntinhas. Aqui nós vamos colocar a almofada. E depois, nós vamos continuar fechando as duas partes. Olha como ficou. Aqui no final. Eu vou dar um nozinho. Vou fazer um lacinho. E nós vamos colocar ele aqui para dentro. Pronto. Olha como ficou a almofada. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo. E até uma próxima.